Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Estamos na nossa quarta aula sobre refração luminosa, mais especificamente formação de imagem quando a luz passa de um meio para o outro. Bem, essa daí é uma das aulas da série Eu Não Aprendi Isso Quando Era Aluno Direito, né? Então dá pena porque eu podia ter aprendido isso bem tranquilamente porque não tem nada de mais. A primeira coisa que eu preciso é dar um memorex aqui em trigonometria, porque tem um efeito que eu preciso usar aí na comparação de tangente com seno, tá? Fiz em verde aqui para esse ângulo, então deixa eu fazer ele em verde aqui para vocês não ficarem chateados comigo, esse ângulo aqui, e marquei aqui o seno e a tangente do ângulo. Então a tangente é muito maior do que seno, enxergaram aí? Beleza. Agora em azul, quando o ângulo diminui, a tangente continua maior do que seno, mas não é tão mais maior, estão percebendo? Estão ficando mais parecida? E por último, quando eu fiz em marrom, como do ângulo é pequenininho, o seno e a tangente praticamente coincidem, enxergaram aí? Bem, isso dito, eu posso falar, sim, de uma maneira intuitiva, isso não é a demonstração, que quando o ângulo tende a zero, o seno do ângulo coincide com a tangente do ângulo. Beleza? Isso vai ser essencial aí para a nossa demonstração. Então, deixei isso aqui no cantinho para que a gente possa ver como é que funciona. Bem, como a gente tem dois meios, a gente tem que escolher um dos dois meios para ser com índice e refração 1, outro com índice e refração 2. Então, como a luz está vindo daqui para cá, eu estou escolhendo o índice e refração 1 da onde a luz está vindo, só para a gente ter um parâmetro, tá bom? Então, isso dito, N1 seno de teta 1 é igual a N2 seno de teta 2. Bem, se eu quiser ser rigoroso, na verdade, a letra grega é Ni, né? Mas isso aqui, seja como você chame, está representando o índice e refração no meio. Beleza, pessoal? Ok. Já falei para vocês que, como eu vou trabalhar com os pequenos, eu posso substituir, né? Então, Ni1 tangente de teta 1 vai ser igual a Ni2. Desculpa, até nem estava errado, né? Mas não evoluiria na conta que eu quero fazer. Agora, olha só. Já deixei os ângulos bonitinhos aí desenhados para a gente não perder um tempo enorme no vídeo. Estão vendo aqui teta 1? Ok. Eu marquei essa distância aqui e chamo ela de X. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, no caso, dividido por P, onde P é a distância do objeto até a interface. Beleza? Então, Ni1, X sobre P. Ni2, ó. Tangente de teta 2 é esse ângulo aqui, mas também é esse ângulo aqui. Enxergaram? Melhor? Ficou melhor de enxergar? Beleza. Que vai ser X dividido por essa medida daqui, que vai ser aonde vai formar a sua imagem. Beleza? Cortando com X com X, eu vou ter que Ni1 vai estar para Ni2, assim como P vai estar para P', tá? Multiplicando cruzado. Bem, isso dito, fica fácil você matar as questões relativas a isso, tá? Então, eu tenho um peixe que está a 16 centímetros da água e você está olhando ele. E o peixe também te vê e você está a 48 centímetros da água. Onde é que cada um vai se enxergar um ao outro? Bem, no caso aqui, o que eu vou ter? Índice 1, a luz está vindo daqui. Então, o índice 1 está aqui, vai ser água, 4 terços. Índice 2, ar, vou considerar 1, vai ser igual a P, no caso é 16 centímetros, sobre P'. Então, 4 dividido por 3 é igual a 16 dividido por P'. Todo mundo aqui é divisível por 4, fazendo com que a imagem do peixe fique a 12 centímetros. Pessoal, se você assistiu a primeira aula, logo no comecinho eu desenhei um lápis que ele ficava assim, desculpa, no caso ele fica assim, ó. Você põe um lápis assim, dá a impressão de que ele está quebrado, porque o lápis na verdade está mais pra baixo, só que como a imagem forma mais pra cima, ele dá a impressão de estar quebrado, né? Se você olhar a sua, entrar na piscina com água na cintura, vai dar a impressão de que as suas pernas são mais curtas, porque P' é menor do que P no caso, beleza? P igual a 16, P' igual a 12, então dá essa sensação de encurtamento. Bem, a gente tem a expectativa de que aconteça o contrário pro peixe, né? Então, o índice 1 vai estar aqui pra cima e 2 vai ser a água, então, ó, beleza? Então, 1 está para 4 terços, que é o índice de refração da água aqui que a gente colocou como padrão, 48 vai estar pra P'. Então, P' vai ser 48 vezes 4 dividido por 3, bem, 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1, 18 6 vezes 4, 16 vezes 4, melhor dizendo, então 32, 64 centímetros. Então, o peixe vai te enxergar mais alto do que realmente é. Bem, o sonho de todo baixinho, né, pessoal? Vamos combinar. Eu vou dizer, né, hoje peguei no gol, tenho 1,86m, mas tomei uns golzinhos de cobertura, eu gostaria de ter sido mais alto também pra aquelas bolas. Pessoal, basicamente é isso, viram que não tem nada de mais, a conta é simples, a demonstração, na época, quem deveria ter me ensinado isso falou que era dificílima a demonstração, vocês estão vendo que não é, então, é só perseguir os nossos sonhos aí e continuar perseverando, tá bom, pessoal? Isso dito, fica como sempre, aquele abraço. Então, vamos lá.